Para 2017 tinha a meta de ler 6 clássicos Acabei por ler mais mas nem sempre respeitei os livros que inicialmente tinha posto na minha lista ou na minha TBR para 2017 Para 2018 há 4 livros que eu quero mesmo ler porque tenho imensa curiosidade não só com os autores ou autoras mas também com o conteúdo do livro O primeiro é o Great Expectations do Charles Dickens Eu já vi uma adaptação da BBC deste livro e adorei a adaptação, adorei a história Charles Dickens é um autor que eu quero imenso ler até o momento apenas li 2 ou 3 contos de Natal e acho que está na altura de experimentar uma coisa dele a sério até porque eu tenho vários livros dele na estante sem começar por algum lado inicialmente tinha pensado ler outro livro porque já sabia a história deste mas este é um daqueles que me fascina mais porque é que não hei de começar por este por isso Great Expectations aliás isto poderia ser o resumo dos meus desejos para 2018 uma autora que também me deixa muito curiosa também já vi coisas boas sobre este livro é a Elizabeth Gaskell e o livro é North and South sinceramente não sei muito sobre o livro sei que é um livro bastante conceituado e já li alguma coisa da Elizabeth Gaskell não acho que ainda não li nada bem autora estava a pensar se já tinha lido algum conto mas não este vai ser a primeira coisa que eu vou ler da autora e estou muito entusiasmada para isso um autor que me fascina um pouco e que ao mesmo tempo me deixa muito curiosa é o James Joyce e o livro que eu gostava de ler é o Dubliners que são uma série de contos ou não sei se poderia chamar bem contos mas eles aqui chamam-lhe short stories ok, portanto contos relacionados com Dublin e os Dublinenses parece-me bem eu tenho algum fascínio pela Irlanda e eu acho que vai ser interessante ver uma perspetiva do que é que era a Irlanda no início do século XX penso que seja o início do século XX sim o início do século XX de uma visão de uma pessoa que era irlandesa e que eventualmente saiu do seu país para ir para outros locais eu acho que vai ser muito interessante James Joyce tem alguns livros bastante que são marcos da literatura que são clássicos modernos mas clássicos já e eu estou interessada em experimentar a escrita do autor uma autora que eu apenas li um livro que é me vergonha só ter lido um livro Jane Austen e o próximo livro provavelmente que eu irei ler será o Northanger Abbey confesso que não sei muito sobre este livro também acho que não seja necessário saber é um livro da Jane Austen o mais provável é ser uma crítica dos costumes da época da mesma maneira como os outros livros são provavelmente tem personagens bastante interessantes e por isso mesmo é um dos próximos livros que eu quero ler da Jane Austen e está na altura também eu apenas li um tenho curiosidade em ler a obra toda dela por isso mesmo está na altura de escolher um e este vai ser a primeira vítima estes são os 4 clássicos que eu quero ler em 2018 idealmente irei ler mais mas nunca se sabe e vocês já leram algum destes livros já leram alguma coisa destes autores digam-me nos comentários e até o próximo vídeo